Oi, dada a partida para o primeiro páreo, partida boa, Citadel Roque junta a Ser Quintena, toma a ponta, livra a cabeça e pescoço de vantagem, Enchemed corre em segundo, avançando por dentro, Venetian Bolt em terceiro, torta de frango, avança, tomou a quinta, a quarta, a terceira, a segunda, avança, tenta a ponta, tomou a ponta, torta de frango, livrou um corpo inteiro, Citadel Roque em segundo, aberto, Enchemed em terceiro, Venetian Bolt em quarto, Reifemos em quinto, Plaza Toro em sexto, em tanto quanto, corre em sétimo, vamos para o final da reta, oposta, desce a grande cuve, torta de frango, a ponteiro tem dois e três, cobre vantagem, Citadel Roque em segundo, cabeça, Enchemed em terceiro, um corpo inteiro, junta a Ser Quintena, Veretian Bolt em quarto, na quinta, a colocação, Plaza Toro, vão passando da primeira para a segunda, metade a grande cuve, torta de frango, tirou na frente, dois, três e quatro, Enchemed passou para segundo, Citadel Roque se atrasou para terceiro, Plaza Toro, aberto em quarto, Veretian Bolt em quinto, na sexta, a colocação, tanto quanto, de um corre de rei, Femos, e almoço aproximando da curva de chegada, contorna a curva de chegada, e entram pela reta, final, torta de frango, a ponteiro, já colhou por baixo dos braços, tem dois e três, cobre vantagem, Enchemed, coque mais próximo, segundo, Plaza Toro, aberto em terceiro, a trezentos do vencedor, na ponta, torta de frango, um corpo, um de luz, vantagem, Enchemed avança, por fora, mais próximo, em segundo, e tenta a primeira colocação, com Plaza Toro e Venetian Bolt, avançando por fora, Plaza Toro, pegado firme de canhoto, Enchemed, é o ponteiro, cabeça e pescoço, de vantagem, Venetian Bolt, Plaza Toro avança, e vão brigar pela primeira, Venetian Bolt, por fora, Plaza Toro, de dentro, Cabeça, 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 Venetian Bolt, por fora, tem cabeça, o Plaza Toro avança por dentro, e vai dominar, dominou o livro, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Venetian Bolt, em segundo, cruzam a faixa, afinal, primeiro, Depois, torta de frango, Enchemed, tanto quanto, Ray Famous, e por último, Citadel Rock, o resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para sete, Obrigado. Obrigado.